Um treino pra lá de descontraído e um dos motivos foi a boa notícia sobre o novo formato da Série C do Campeonato Brasileiro, que vai garantir calendário para o papão até novembro. Eu gostei muito, acho que a diretora também gostou, mas só vai depender de nós fazer o nosso papel de campo. Ficou mais fácil na tabela, mas ter de campo vai ser muito mais difícil porque entrou alguns times tradicionais como Santa Cruz, como Fortaleza, tem o Vila Nova, então acho que essa Série C vai ser bastante disputada. São dez clubes numa chave, onde você tem o calendário de novembro, então o clube já planeja em cima disso no segundo semestre, porque quando era aquela classificatória, você naquela classificatória, você não classificava, você parava. Só que enquanto uns comemoram, outros somem. É isso mesmo, entre os bicolores, ninguém sabe por onde anda o meio andrezinho. Nem sei pra onde está não, eu nem sei onde eu estou, estou voando no tempo ainda, mas espero que a diretoria resolva a situação dele. Ficou mais e ele compareceu pra treinar, então esperando resolver a situação dele lá, primeiro lá fora com o clube dele. Era até hoje, né? Caso não resolver, acho que não vai ter condição dele ficar, porque vai demorar. Sem andrezinho, Nade bem que poderia dar uma olhada em Lecheva, que aos 37 anos ainda mostra intimidade com a bola. Pelo menos o apoio dos companheiros, o atual auxiliar bicolor tem. Meu time jogava, né? Eu particularmente disputei uma carreira com ele ali, ele saiu na minha frente, conseguiu. Claro que ele optou por parar, mas se eu fosse ele, eu estaria treinando ainda, porque com certeza ele teria uma brecha em algum time. Meu tempo já foi, acho que procurei dar o meu melhor enquanto estive dentro das quatro linhas, agora tentando contribuir fora dela, mesmo que às vezes tenha que entrar aí durante o treinamento. Quem está de olho em ser um dos quatro últimos contratados do Paysandu no Parazão é o Meia Almir Júnior. Em Belém, há quase um mês, o jogador entrou em forma e quer ajudar no segundo turno. Estou preparado com a cabeça pra isso, tive a base boa, e é isso, trabalhar pra mim ser titular. O Almir tem contrato e vem treinando bem, né? E a tendência é que ele vai ser inscrito junto com esses quatro que vão ter aí. E a tendência é que ele vai ser inscrito junto com esses quatro que vão ter aí.